Bora, bora com esse canal de YouTube, Josué Xerim Todas as informações, atletas de Xericuacuara, tu haja encontrado no canal Josué Xerim, bora Josué Bora, vai sair Josué no canal botando uma onça no chatão dos músicos populares da rua Aí firma ele botando a onça, pra que se veja bem a onça Bora Josué, esse é o canal de YouTube, vamos com isso aqui Outro Se eu ria, se eu ria, e que eu te abafo e não sabes o melhor Lá me caso junto a mim, me levando uma ilusão Hoje em dia você vai ser um momento para mim, para mim Muitas coisas passaram, muito tempo, com a dúvida e o rincão Apertar o que não queríamos, não queríamos, não queríamos Não, 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 não E agora está, tu sem mim E que hago com o amor O que era para ti E com toda a ilusão Que um dia tu fueras Sinamente para mim Para mim E agora está Bem E que terra E com o Senhor E que era para ti E com toda a ilusão Um dia tu fueras Solamente para mim Amor meu Para enviar Comprender Me roubou O amor Que um dia eu te vi Me lhe nas Do interior Por isso é que te abaste Me deixou de matar E se mirarás E até a ver A sopar Mas eu te abaste Mas eu me deixou Entendi No tempo que passou Mas eu não sei Se virá A loucura deste amor Um dia se foi Que nunca mais Vivo amor Para mim E estar E estar Tu sin mi E que hago con amor Que era para ti Con toda la ilusión Que um dia tu fueras Solamente para mim Para dormir Para mim E estar E estar E estar E estar Con toda la ilusión E que hago con amor Que era para ti Con toda la ilusión Que um dia tu fueras Que un dia tu fueras Solamente para mim Para ele Pra out Obrigado, Maray.